Se tá feio ou dividido, vai ficar tão colorido O que vale nesta vida é ser feliz Com azul eu vou sentir tranquilidade Com laranja tem sabor de amizade Com um verde eu tenho esperança Que existe em qualquer criança Enfeitar o céu nas cores do amor No aparelho um sorriso vai iluminar Feito o sol tem o seu lugar Brilha dentro da gente Violeta mais uma cor que já vai chegar O vermelho pra completar Meu arco-íris no ar Toda cor tem sim Uma luz, uma certa magia Toda cor tem sim Emoções e formas de poesia Toda cor tem sim Uma luz, uma certa magia Toda cor tem sim Emoções e formas de poesia Emo, 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 E Música 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 Tá pronto pra ser meu submisso? Para com isso Música 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 Ah! 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 Thank you. Thank you. Thank you so much. I'm so happy to be here. Thank you. Obrigada. Gracias. Gente, não é possível. Acabei de descobrir. Faz três dias que Lady Gaga sumiu, tá desaparecida. A Jabulani engoliu ela. Jata. A Jabulani. 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 Obrigado.